Moradores e comerciantes de uma rua estão desesperados, tudo porque depois que uma tabacaria abriu ali, eles pararam de ter paz, tem gritaria, pancadaria, até destruição de carros. Pode? Claro que pode, a reportagem conta. Põe no ar. Uma briga de rua daquelas que ninguém sabe como começa e quando termina. Jovens frequentadores de baladas vêm protagonizando quebra-pau e cenas de selvageria com frequência. O último episódio foi marcado por troca de socos, chutes e depredações. O morador registrou da porta de casa a briga violenta que se estendeu pela madrugada. Então eles começaram a briga debaixo da nossa janela e aí eles se desentenderam, foram por meio da rua. E aí caíram lá em cima do carro, dão capacetada um no outro, quebrou, retrovisou o carro, amassou a lataria da porta. Os arruaceiros que vêm tirando a paz de moradores e comerciantes fizeram dessa tabacaria um ponto de encontro. Aqui eles bebem, brigam e muitas vezes depredam os carros estacionados na rua. Como esse veículo aqui que o Rogério Gomes está mostrando, que continua com a lateral e o capô amassados desde a última pancadaria. Eles vandalizam também a fachada de alguns comércios. Quer dizer, a situação está fora de controle há meses. E a gente chama a polícia, eles não vêm, a gente chama o 158 da prefeitura, eles também não vêm. Tá difícil pro povo lá da tabacaria, hein, pra quem mora ali próximo do local.